Música na veia e personalidade forte definem a personagem de hoje. Você conhece a Valdonato? Pois é, nós viemos até a Estação Ciência para desbravar a história e a arte da cantora paraibana. Confira! Pois é, a Valdonato já está aqui comigo na Estação Ciência, já conheci aqui o local, Val? Já, sim, com certeza. Pois é, um cenário diferente para a gente bater um papo com a Valdonato, conhecer um pouquinho da vida e da obra dela. Vamos começar do começo, né Val? Como é que começou essa tua história? De onde nasceu esse teu interesse pela música? Eu tenho influência musical na família, né? Minha avó tocava piano, meu primo é pianista profissional, o Sibelius. E desde pequena sempre gostei muito de música, né? Sempre cantava na sala de casa, fechava as portas e colocava música e ficava subindo no sofá como se fosse um palco e já gostava disso. Depois foi acalmando um pouco. Você é paraibana, natural de Campina Grande, né? Fazer rock aqui num estado onde reina o forró. Como é que é? É um pouco mais difícil, né? Do que, digamos, se a gente estivesse no Sudeste ou mesmo em Brasília, né? Mas eu acho que não impede também, não é impossível. Acho que todo trabalho que você faz com a moça, você vai encontrar um espacinho. Receptividade do público, como é que é? É até surpreendente, no meu caso, né? Como a gente estava falando, essa questão do rock, em detrimento do forró, né? Se é que existe isso. Mas a gente consegue, sabe? Eu acho que a galera se abriu bastante para o trabalho, tanto autoral quanto as interpretações que a gente faz nos shows. E o público de João Pessoa, do Campina Grande da Paraíba como um todo, tem sido bem receptivo. Você vai de Cartola a Amy Winehouse. E como é que funciona essa diversificação toda na história da música, né? É, então, assim, na verdade eu tenho dois tipos de shows, né? Eu tenho um show mais acústico, onde eu gosto muito de fazer MPB, fazer versões de MPB. E tem a questão com os cabeças, né? A banda Valdonato e os cabeças, que é onde a gente explora mais o rock and roll. Mas eu gosto de viajar nos dois lados. Começou com barzinho. Agora já tem show grande. Como é que você sente? Já deu para cair a ficha desse sucesso todo? Eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que é tudo consequência, né? Você vai trabalhando, vai conquistando aos poucos. É uma coisa de degrau por degrau. A gente vê o reflexo, assim, da melhoria do trabalho. Enquanto isso, a resposta da mídia e das pessoas vai também melhorando. Mas é bacana, é bacana. Você é compositora também, de onde é que vem a inspiração? Da vida, né? Da vida como um todo. Das coisas que a gente vive, das coisas que a gente observa os outros viverem. Muitas vezes tem coisas que a gente escreve que não é exatamente um sentimento próprio, não é uma coisa nossa, mas que a gente imagina que alguém viveu em determinada situação. E passa isso para a música, né? Eu gosto de falar sobre a verdade das coisas. Eu acho que isso é que toca as pessoas mesmo. E as suas referências? Tem algum paraibano como referência? Tem, sim. Zé Ramalho é uma referência muito forte. Eu sempre gostei muito do trabalho dele, de ouvir as músicas dele, o timbre da voz dele, o peso que ele dá. E eu citaria, como paraibano, eu citaria ele, sem dúvida. E os demais? Aí vem o rock nacional, né? Eu ouvi muito Cazuza, muito Legião. Tem muita influência do Bondiove também, falando de músicos internacionais, de bandas internacionais, Guns N' Roses, Nirvana. E por aí vai, a lista é extensa. Seu trabalho já está reconhecido aqui no Estado, no Brasil todo, fora do Brasil. Como é que você vê isso, Val? Como eu falei antes, com muita tranquilidade, com a vontade de continuar melhorando o trabalho a cada dia. Que ao mesmo tempo que cresce, digamos assim, esse sucesso, cresce a responsabilidade também. Você não pode mais fazer qualquer show. Digamos assim, todo show tem que ser pensado, tem que ser ensaiado, tem que ser produzido. E isso é importante. Então, acho que a mudança principal é essa mesmo. Já abre o show para o Rapa, para a Maria Gadu. Grandes nomes. Como é que você se sente? Isso é bacana, né? Porque são oportunidades de atingir um público maior do que você consegue atingir em bares, boates. E também ter um contato com esse lado mais profissional, digamos assim, da indústria, da música. Tanto no contato com esses músicos, tanto na questão da estrutura, né? De som que é montada e tal. E você se vê naquela posição. É bem legal, é bem interessante, é importante fazer isso. Amanhã é um grande dia, né? Você vai abrir o show do Capital Inicial na Domus Hall. O que você preparou para o show de amanhã? Bem, a gente vai tocar um bocado de música autoral, né? E também músicas covers, né? Como se chama de outras bandas. A gente preparou também, o pessoal, o fã clube do Charlie Brown pediu que a gente fizesse uma homenagem, né? Ao Chorão e à banda. E a gente fez uma enquete na fanpage. O pessoal está votando lá, escolhendo qual música. A gente vai tocar no show. Pois é, a Val trouxe o Gabriel, músico aqui, para acompanhar ela. Vai adiantar um pouquinho do show para a gente, então. Exatamente, vamos lá. Vamos lá. Agora nós já estamos, Val Donato. Gabriel Caminha aqui para fazer um sonzinho gostoso com a gente. Gabriel, já que você está falando com a gente agora, conta um pouquinho desse teu trabalho junto com a Val. Bacana demais. Desde o início, eu acompanho o trabalho dela. A gente tem o imenso prazer de participar desde o comecinho. É uma felicidade a gente acompanhar o crescimento dela, do jeito que as coisas estão acontecendo. A gente fica muito feliz por participar também, sabendo que estamos sempre juntos. Muito bacana. Val, você estava me contando que já tem um CD saindo aí do forno. Conta para a gente o que é que vem de bom para aí. Então, a gente vai lançar o nosso primeiro CD, inteiramente com músicas próprias. Algumas já estão divulgadas na internet, mas vem com umas músicas inéditas também. Um trabalho que vai sair com 12 músicas. Uma delas, a gente teve o prazer de contar com a participação de Leone na gravação da voz. E a gente vai tocá-la agora. Ah, maravilha. Então, já que agora o foco é o show, o próximo show de sábado, vamos adiantar um pouquinho o que é que vai rolar por lá, então. Essa vai rolar, vamos lá. Carros carregam pessoas com seus fardos pesados ou não Pessoas carregam sonhos embora guardados na desilusão Animais correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão E sonhos em vão Carros carregam pessoas com seus fardos pesados ou não Pessoas carregam sonhos embora guardados na desilusão Animais correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão E sonhos em vão